A polícia prendeu agora há pouco um homem suspeito de matar a Pauladas, uma transexual em São Paulo. Larissa Rodrigues da Silva tinha 21 anos e, segundo testemunhas, trabalhava como garota de programa. O crime aconteceu na noite de sábado, em uma avenida da Zona Sul da capital paulista. O autor das agressões tentou atropelar a vítima e depois a espancou com um pedaço de madeira. Larissa morreu no hospital. Um homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas ao desembarcar com 3 quilos de cocaína presos às pernas no Aeroporto Internacional do Recife. William da Silva Gomes, de 30 anos, vinha de Rio Branco, no Acre. Ele confessou que aceitou transportar a droga porque iria receber em troca cerca de 3 mil reais. O caso aconteceu no dia 30, mas só foi divulgado hoje. Em Guararema, na região metropolitana de São Paulo, uma carreta que transportava combustível tombou e pegou fogo por volta das 13h30 da tarde de hoje. O motorista morreu carbonizado. A rodovia Mogi Guararema ficou bloqueada até o incêndio ser controlado. E em Minas Gerais, uma câmera instalada em um carro flagrou o aumento em que uma mulher escapa de um atropelamento por pouco. A imagem foi gravada na BR-040 em Congonhas hoje de manhã. A jovem atravessa a rodovia correndo e não percebe a chegada do carro branco, que consegue desviar. A polícia rodoviária orienta os pedestres a usar as passarelas ou faixas sinalizadas.